Amores, eu tenho aqui duas bases maravilhosas, tá? Que você pode usar ela com 5 dias, 5 a 7 dias, no máximo uma semana Já pode começar pra fazer sabonete, shampoos Se fazer do jeitinho que eu ensino aqui no canal Essa base aqui são duas bases líquidas Vou mostrar aqui pra você, você tá vendo as cores delas são diferentes, não é? Eu vou já te dizer o porquê que são diferentes E porquê que você pode usar em uma semana essa base E não ter que esperar de 20, 30, 40 dias, tá bom? Mas antes disso, deixa aquele super like aí pra eles Que sempre ajuda aqui no canal Vamos lá! Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a base branca Essa aqui é uma base branca para sabonetes e shampoos E essa é uma base líquida glicerinada Para sabonetes e shampoos naturais, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora Primeiro eu vou mostrar aqui pra você a branca Olha lá Olha que linda que ela é Essa é uma base própria para sabonetes e shampoos Sabonete íntimo É tudo natural, gente Aqui não tem substâncias químicas, tá? Ela fica assim, ó Linda, fantástica Bem grossa Uma maravilha Agora eu vou mostrar a glicerinada Gente, é muito fácil de você fazer essa base Olha Essa aqui é a glicerinada, olha Ela é mais suave Mais transparente, tá? Ó Aqui é porque você está vendo aqui, ó Contra a luz Ó, mas ela é assim, transparentezinha, viu? E fica linda Você não vê barba, não vê nada, viu? Ó Não tem nada de barba E essa base, ela foi preparada No início de agosto Ou seja, ela tem mais de um mês já Que eu preparei, estou usando dela Aqui eu tenho um litro em cada garrafa Que eu separei aqui pra mostrar pra vocês Como que você vai fazer essa base líquida Glicerinada Glicerinada Ou branca E já está com pH neutro Né? Que eu pego a 7 Pra nossa pele E já usar como sabonete líquido Como assim, Elis? Me explica isso Agora eu vou te mostrar aqui no vídeo Tá? Como você preparar Tanto a base branca Como a base glicerinada De uma forma bem prática Fácil, simples Que você não gasta nada Nem tempo Tá bom? E ela fica totalmente neutra, gente Porque a base líquida Diretamente usando a soda Pode passar 40 dias 2 meses 3 meses, gente Se não usar ácido cítrico Não baixa pH Eu falo isso por experiência própria Tá? Eu já passei 90 dias com uma base Esperando baixar o pH Pra usar como shampoo Sabonete íntimo Fiz mais de 20 litros Gente, não baixou o pH Não baixou Tá? Ela no início Ela estava com 14 pH dela Super alto E com 90 dias O mínimo que ela baixou Foi pra 8 Ainda ficou entre 9 e 8 Nunca que eu ia poder usar Com 90 dias Ou seja, 3 meses Essa base Pra usar como sabonete íntimo Ou como shampoo Tá? E eu já preparei essa aqui Que eu fiquei assim Um espetáculo, gente Um espetáculo Tá? Com uma semana Já pode usar como sabonete líquido Pra tomar banho Tá? E assim Conforme o que for usar Pra preparação Eu já uso esse sabonete íntimo E pra cabelo Pra shampoo Eu deixo pelo menos Uns 10 a 15 dias No máximo isso Quando eu descobrir essa técnica Quando eu quis Mais outro meio, gente Tá? Porque nem todo mundo Muitas vezes tem ácido cítrico Em casa Pra baixar pH Não tem fita Pra baixar pH Então se você seguir A minha As minhas receitas Aqui de bases Você vai se dar bem Porque não tem excesso De soda E se você seguir certinho A data que foi feita E quando deve usar Você não precisa nem fita Pra medir Tá bom? Que a Elis faz tudo Aqui na medição certinho Pra vocês Então vamos lá Que eu vou te mostrar aí Certinho agora Como fazer Essas maravilhas Então amores O segredo Estar aqui Que não é segredo Você prepara Uma base Dessa Eu tenho aqui Uma base Branca E uma base Glicerinada Para sabonetes E pode usar Como shampoo Também Tá? Ela estará aqui No canal Eu vou deixar Linkada Todas as duas No final Desse vídeo Tá? Bem gente Quando fazemos Qualquer Sabão Caseiro Seja ele Glicerinado Ou não Com a quantidade Exata Certinha De soda Na faixa De 5 a 7 dias Você já pode usar Pra lavar roupa Louça Se for pra Tomar banho Sabonete em barra Com 5 a 7 dias Eu já tomo banho Tranquilo Minha pele Fica super hidratada É maravilhoso Então eu fiz Essa técnica E ficou maravilhoso Meu PH já neutro Gente Uma maravilha É super simples Você pode ralar Ou cortar Assim pedacinhos Como eu fiz Olha só E colocar água Gente Só isso Água fria mesmo Em temperatura ambiente E aí Deixa tampadinha Ali ó É pra não entrar Nenhum bichinho Nada né Fica bem tampadinho Até o outro dia Você pode deixar Mais tempo Mais assim É Eu coloquei 100 gramas Tá? 100 gramas Em cada potinho Desse Gente Para cada 100 gramas Você tira Mais de 1 litro De base Tipo assim Se você for fazer 1 quilo Daquela base Que é o que eu ensino Você consegue fazer Até 10 litros Dessa base Aí ó Glicerinada E já neutra Que você vai fazer Os seus sabões E sabonetes Como eu mostrei Ali na garrafa Pra você Ele tá perfeito Não talhou Não babou Tá? Não baba Gente De jeito nenhum Entendeu? E ele fica grossinho E não separa Fica perfeito Hoje em dia Tranquilo E aí você vai Coando Tá? Eu botei nessa Paneirinha Já bem velhinha E aí ó Você coa A parte de baixo Ali você já pode Usar Na verdade Eu acredito Que eu coloquei Mais 200 gramas Aí Eu falei 100 Mas foi Mais 200 gramas Porque eu tirei Duas vezes Tá? Tirei ali Aquela quantidade Separei Um litro Olha que linda Que fica Gente E aí Eu usei Depois Né? E coloquei Mais um litro Enquanto isso Deixei um litro De água lá Naquele restante Tá? E assim Eu fui tirando Aos pouquinho A mesma coisa Branca Né? Aqui ó A branca É só Colocar água fria Você não precisa Desmanchar Em água quente Da choque térmico Não precisa Colocar mais nada Aí A não ser Quando você for Preparar O seu sabonete Já com essa base Né? Aí é claro Que você vai ter Que Colocar os ingredientes Essência Corante Se quiser Né? E aí Você tem que ter Aquele cuidado Né? Gente Quando vai Colocar corante Pra não Colocar muito Pra ela não Desandar Ficar rala Tem que ter cuidado E igual Também É O essência Ó Essa aí A branca Tá? Pronto Gente Essa aí Já estava Com sete dias Eu coei Aí Já fui Tomar banho Fiz Preparei Meu sabonete Líquido E já fui Tomar meu banho Ficou Uma maravilha E é isso Meus amores É super Simples E prático E fácil Essa é a base Perfeita Para sabonetes E shampoos Se gostou Compartilha Deixe o seu like Pra Elis E me diz Nos comentários Se você gostou E aqui já está É só engarrafar E começar a usar Beijão Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau